Música Querido eleitor, vou tratar agora sobre a questão de trabalho e renda e geração de emprego no nosso município. Por ser um assunto extenso, será dividido em dois blocos. Bom, proponho a criação do Fundo de Bom, Fundo de Desenvolvimento de Bom Jesus. Esse fundo, ele seria capitalizado com parte dos royais de petróleo que o município recebe. Nosso município hoje, mesmo com a queda da arrecadação do petróleo, nós recebemos algo em torno de 280 mil reais por mês de royais de petróleo. Eu proponho que parte desse recurso, ao menos a metade, seja destinado à criação desse fundo. O fundo seria gerido por um conselho de cinco representantes, sendo o presidente indicado pelo prefeito em exercício, um representante da parte de comércio, um da parte de indústria, um representante de serviços e um representante da agricultura. Os empréstimos, financiamento, no caso, para os empreendedores e microempresários, deveriam ter três votos para ser aprovados. Isso tem o objetivo de evitar que se faça política com as verbas do fundo, porque o prefeito em exercício teria apenas um voto, com o mesmo peso de todos os demais indicados. Este fundo, ele se destinaria ao financiamento dos pequenos empresários, dos médios, dos microempreendedores individuais e dos pequenos agricultores, com empréstimos com prazo adequado ao pagamento, com alguma carência, se for necessário, e sem cobrança de juros, desde que seja pago no prazo. Este modelo já existe na nossa vizinha, Campos, do Goitacazes, que lá tem o nome de Fundecam. E funciona muito bem, pois tem microcrédito, o microcrédito com menos burocracia do que os bancos oficiais, e isso acaba gerando trabalho e renda, porque você acaba incentivando a pessoa que tem um potencial, que tem um potencial de produção, e essa pessoa com esse financiamento, lógico, com a devida avaliação técnica, com apoio, através de convênio com o SEBRAE e todos os órgãos, com apoio de convênio com o nosso IFE, que é especialista aqui em tecnologia, na parte de agricultura, de alimentos e tudo mais, Então, você daria o suporte a esse empreendedor, tanto tecnológico quanto financeiro. Desta forma, estaríamos gerando renda no nosso município. E esta renda gerada com esse pequeno empreendedor, pequeno agricultor, ela vai ser reinvestida no nosso próprio município. Vote para mudar, Denis Pocidonho, 28000. Vinte e oito zero 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 A CIDADE NO BRASIL